A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente aqui do município de Juína organizou um cronograma diversificado com diversas atividades para a semana de aniversário do município de Juína que completa esse ano 42 anos de emancipação política administrativa. Nós conversamos com o secretário de Agricultura, Adalberto Rodrigues, que falou sobre os detalhes dessa programação. Semana que vem é a semana do aniversário de Juína, 42 anos. E nós, a Secretaria da Agricultura, nos programamos para fazer um evento junto ao pequeno produtor. Quando a gente fala junto ao pequeno produtor, nós estamos falando de agricultura familiar. E nosso intuito é levar tecnologia e conhecimento técnico para o pequeno. E nesta semana, do dia 9 de maio, às 7 horas da manhã, nós teremos um encontro técnico na feira municipal. Num período da manhã, vai ter a abertura feita pelo prefeito municipal. Depois vai ter um palestrante que vai falar sobre olericulturas. Olericulturas são plantas de horta. Ele vai falar de plantas de ciclo curto, como alface, almeirão, rúcula, rabanete. E vai falar também sobre olericulturas de ciclo longo, que entra aí cenoura, entra repolho, entra essas hortaliças que o ciclo é maior. Depois desse bate-papo, que vai ser feito para os produtores de olericulturas, nós teremos o prazer de ter o seu gentil Pascoaloto e o Flávio Gil, que irá tecer comentários de sucessão familiar. Hoje a gente vê muitos produtores na feira que produzem olericulturas, que, se vocês observarem, já estão com uma idade já acima de 40. Então, nós já temos que preparar esses produtores para ter sucessão. Ou seja, esses produtores já vão ter que pensar em como vai ser a banca deles no futuro, quem vai tocar. É isso que nós queremos promover esse pensamento. Aí, no período da tarde, nós conseguimos um ônibus junto ao Cicred, nós vamos levar esses produtores para conhecer uma lavoura de tomate e melancia. Você sabia que aqui em Juína nós temos um grande produtor de tomate e melancia que produz melancia, fornece no mercado local e excedente leva para outros municípios? É isso que nós temos que mostrar. Nós temos que mostrar para Juína e todos os produtores que nós temos produtor com produtividade alta e com qualidade que produz para o mercado local e exporta. No dia 10, na sexta-feira, nós teremos um dia de campo no IFMT, com palestra dos produtores do IFMT, que irão falar sobre banana, maracujá, compostagem e abelhas. Como será feito? Nós temos um ônibus que sairá às 7 horas da manhã em frente da feira municipal, que vai levar todos os produtores interessados até o IFMT. Após o encontro no IFMT, voltaremos para a feira e terá reunião sobre pequi. Pequi, gente, é uma planta do nosso clima, na nossa região é altamente produtiva, o nosso pequi na nossa região dá um fruto maravilhoso. O pessoal da Empaer já tem pesquisa sobre pequi para nossas condições locais e pode ser mais uma renda para o pequeno produtor ter para vender na feira ou no mercado local um pequi congelado, fresco, que o pessoal pode comprar e utilizar. No sábado, como encerramento, nós vamos fazer uma... terá um palestrante que irá tecer comentários sobre plantas ornamentais, mas aquela planta de ciclo temperado. Nós temos o prazer de ter junto o pessoal do Bom Preço, que vai levar plantas comestíveis para o público que estiver lá. Você que está ouvindo a rádio, muitas vezes não tem conhecimento da planta comestível. Se quiser conhecer, pode ir lá sábado de manhã, que vocês vão conhecer plantas comestíveis. É muito importante isso, a gente conhecer novidades. E depois das plantas comestíveis, irá ter um palestrante da Empaer, que é um pesquisador de citros, que irá falar sobre plantio e traços culturais de citros. O citro é laranja, limão e outras, que vai falar sobre como plantar, como cuidar, como zelar. A entrada é franca, não tem custo nenhum. Convidamos todos os produtores que têm interesse. Também quer deixar claro, se tiver alguma mulher que tem um vasinho de flor, que quer conhecer alguma coisa a mais de flores, pode ir no sábado. Está aberto para todo mundo. Está aberto para todo mundo.